E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Dragon Eu entrei no jogo e apareceu essa parada pra gente aí, tá? Será que é um brinde aí por ter baixado o jogo, por ter feito o pré-registro? Então brota o like aí e deixa no comentário se você também conseguiu essa parada aí, beleza? Vamos apertar aqui um... opa, 15 gemas, show de bola Tá, topzera, mais o que aqui, ó Que isso, 5 Golden Egg Fragmentes Tem 50 Opa Um ovo boladão, um ovo boladão Ha, 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 moleque Opa, tem que clicar no ovo aí, o que a gente vai ganhar aqui, galera? O que a gente vai ganhar aqui? Vamos ver, vamos ver Rapaz, bichinho nervoso, hein? Bichinho nervoso, vamos ver a frente dele Que isso, malandro? Aí, medonho Ha, 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 moleque Outro ovo, galera, outro ovo Vamos abrir aqui, vamos abrir, vamos ver o que vem aí Brota o like de vocês, galera Deixa no comentário que tá jogando Rapaz Futebol Top, top de bola Vamos ver aqui, mas aqui Opa Aí sim, moleque Aí sim, olha isso Que velho Ah, moleque Show Conseguimos aqui o unicórnio Aqui, boladão, malandro Boladão mesmo O bichinho aí, a carne de pescoço Olha isso Caraca, malandro Deu até medo Rapaz, nós estamos full aqui Beleza 47 Caraca, nós não temos esse ouro Que isso Eu não acredito nisso Eu não acredito nisso, cara Na moral Torneio aqui Vamos ver como é que funciona essa parada aqui Pô, tudo em inglês, cara Tem que botar essa parada em português aqui Beleza Tem que botar essa parada em português aqui Vamos ver aqui, ó Vamos apertar um playzinho aqui, ó Beleza, beleza Vamos voltar aqui, ó Vamos ver o que a gente tem aqui Show de bola Vamos apertar aqui nesse dragãozinho aqui, ó Cara, vou colocar esse aqui, ó Vou tirar esse Vou tirar esse Vou colocar esse feiozão aqui, ó Boladão, nervosão E vou botar esse aqui, cara Na moral Ha, 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 moleque Vai ser louco Vai ser louco Aqui, o que? Tem mais aqui pra abrir aqui Vamos ver Rapaz, tem um montão aqui Ainda pra desbloquear aqui, cara Vamos ver, vamos ver aqui O que a gente consegue fazer aqui, ó Pra gente comprar esse outro aqui, ó Galera, ó Em busca do Don Dragon Beleza Vamos lá, vamos lá Vamos apertar um playzão aqui E vambora, galera Vambora Vê se a gente consegue alguma coisa aí E vamos que a cobra vai fumar aqui Insanamente Vamos com tudo pra cima aí Rapaz, esse joguinho aí Tá top aí na Play Store Se você não sabe Vou deixar o link na descrição Pra você baixar direto aí, galera Vamos lá Vamos lá O joguinho tá entre os 10 Mais rebaixado na Play Store Beleza? Caraca, olha isso, cara O... Ah, moleque Letra R aí, ó Show Ele pega aí, ó Ah, moleque Pega ali Caraca, eu quero Completar o ouro aqui Pra gente na próxima gameplay Já comprar o... Aquele... Outro dragão lá, né Ela, ela, ela Pega a gente Mas eu vou te pegar em breve Você vai ver Opa, 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 opa Pega aí Eu vi uma parada aqui de gema É isso mesmo? Pega ali, ó Pega ali Essas paradinhas todinhas A gente vai pegando, né Vai pegando tudinho aqui, ó Vai descendo aqui no mildinho No sapatinho Que isso? Eu acho que eu vi um porquinho Eu acho que eu vi um porquinho Tá aqui pra baixo ele? Pô, já meteu o pé o porquinho, cara? Que isso? Não, aí não Aí quebra firma Vamos ver aqui, ó Ah, moleque Eu não vejo a hora de pegar eles, cara Na moral Eu não vejo a hora de pegar aqueles Que eu não consigo pegar Caraca Eu nunca vi um unicórnio voando, cara Nem existe, né A verdade é essa Que isso, cara? Vamos lá Pega esses otários aí Opa, vaquinha dourada Pega aí outra vaquinha dourada Caraca, nós estamos sinistros Tomo full E que isso? Quem tá tirando a gente? Pega aí, ó Show Show de bola Ah, né Seu arqueiro Quem é esse gordão aqui? Ó, pega ele Beleza, show Ah, mas peguei os dois de uma vez, mano Mas aí A gente é É carne de pescoço, né Beleza Pega aí, ó Pega ele Show Iiii É essa Bauzão boladão, tá Bauzão boladão Tem umas paradas pra gente cumprir Pra gente pegar, tá Vamos ver aqui Vamos ver aqui, ó Vamos ver no mapa aí, ó Onde a gente tá aqui Ali é fechado Vamos ver se a gente abre aí Acho que eu vou ter que comprar o mapa, hein, galera Vou ter que comprar o mapa pra poder Desbloquear a parada, tá Eu vou ter que comprar o mapa pra poder mostrar onde tá as letras Essas coisas, tá Vamos ver Deixa no comentário aqui o que vocês acham aí Compro ou no compro Beleza Não sei nem se eu nem verifiquei como é que funciona, tá Tô deduzindo que é igual o do tubarão Beleza Pega aí, ó Show Outro bauzão bolado Nervoso Ó, ó, ó Não deixa passar não Pega ele Que isso? Que, que, que Ha, ha, ha Moleque Beleza Show Já queima todo mundo aí, ó Boa, 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 boa E a gente não Não passa aqui, né, galera Podia queimar Aqueles ali Mas acho que é só com Aquela mega febre Opa Que isso? Passei direto ali por ele Caraca Mastiguei Fui violento nessa, né Não fui violento nessa Explodi aqui, ó Show Beleza A gente não pode morrer não, cara Tô mudando muito mole aqui, tuba Tô mudando muito mole Olha aí Uh, se cair nesse bombom aqui Ia ser complicado Beleza Ih, passei bonito agora, hein Agora omitei, hein Agora omitei Boa Pegou a bruxinha Sapeca Pegou ali um Vamos lá Vamos lá Pô, quando o mascote Se mascote pegasse aquela comida aí Era pra poder dar vantagem pra gente, né Beleza Show Pega ali, ó Eu vi uma paradinha aqui, ó Show Isso Isso aí, ó Cai aí, ó Caraca Errei Que isso, tuba Pega eles aí Pega eles aí Pega eles aí Caraca Caraca Tô muito ruim de mira, malandro Tô muito ruim de mira Agora sim, ó Boa Isso aí, garoto Pega aí a estrelinha Vai cair Vai por cima Show Vai cair Cai aqui aí, ó Ah, moleque Estão conseguindo esse objetivo legal aqui, hein Vamos lá Isso Queima geral Queima geral mesmo Porque aqui a gente é do mal Aqui a gente Detona geral Uh Pegamos ovo Pegamos ovo Opa Aí sim Ó, 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 ó Ó E cai nelas Cai nelas Boa, garota Isso aí Essa serpente voadora aí, ó Uh, moleque Tô muito bonito na fita, hein Então pega ali, ó Pegamos um douradinho ali, ó Pega geral aqui, ó Pega geral pra gente poder se alimentar E ficar como? Ficar top Topzera mesmo Vamos lá Vamos lá Pega esse Dragonzort aí Show Beleza O nosso A gente não consegue destruir o Não consegue destruir, não? Ou esse aqui não destrói? Ah, destrói sim, porra Como é que não destrói, tuba? Pega esse Zorubu todinho aí, ó Será que dá pra passar pro lado lá? Ih, rapaz Até dá Mas Nós acho que não temos força pra isso, né Não temos cacife pra isso ainda Beleza Boa Caraca, pegou Ah O nosso O nosso joga paradinha ali, ó Outro baúzão Show de bola O jogo tá ficando lindo demais, cara Lindo demais Porra, dragão maior, cara Dragão maior Pega eles aí, ó Pega eles aí Oh, pensei que era Boa, garoto Cara, que porra é aquela ali, malandro? O que que é aquela ali, grandão? Ah, ele atira na gente Beleza Vambora Desça aí Ah Não acredito nisso Explodir Explodir Mas vamos lá Vamos de novo aqui Vamos gastar uma geminha aqui, ó Cair de novo Que isso, tuba? Não pode Pegamos a bruxa Pegamos a bruxa aqui, ó Pegamos a bruxa Pega ele Show Boa Vamos detonar esse Vamos detonar esse grandão aqui, ó Isso Isso Tá Moleque Que que é isso? Detonei geral Meu Deus do céu Que que é isso, cumpadi? Olha isso, malandro Olha o que que eu tô fazendo estrago 2, 2 Toma Vamos lá Até desbloquei uma paradinha ali Vamos pegar ele de novo aí, ó Vamos lá Vamos lá A gente tem que Boa Isso aí, garoto Pega tudo ali, ó Que isso? Boa, tuba Boa, tuba Boa, tuba Boa Ih, 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 moleque Pega ali, ó Show Vai fazer Magia em outro lugar Aqui contra comigo Não vai fazer magia, não Aqui comigo Não vai fazer magia mesmo Cara, tô vomitando aqui, hein, galera Tô vomitando aqui Pegamos os morcegos Tudo de uma vez aí, ó Show Sobe aí Porque a parada aqui Vai ser louca Pega esse dragão Pega esse dragão aí E vamos lá Vamos lá Vamos lá Pega tudo aí A gente não pode morrer Caraca, dragãozão Que dragão é esse? Mete o pé, tuba Mete o pé Putsgrilo Rapaziada Tentei fugir daquele dragão lá Que a gente não conseguia pegar ele Caraca, imagina a gente com um dragão Daquele ali, boladão Vamos ver a gente conseguiu ouro suficiente Aí Pra gente Opa 95 pontos aí, ó 2k de ouro Show de bola A gente vai conseguir comprar o nosso novo Novo dinoss... Novo dragão Tomamos com ovo aqui, ó Show Até gema nós ganhamos aqui No caixotinho ali, beleza? Vamos ver aqui, ó Kit, não sei o que lá Que isso? Tubarãozinho? É? É um tubarão essa porra Tubarão voador? Haha, moleque Vamos lá apertar um caparadinho aqui Show de bola Ganhamos o e-mail, ó Uh 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 Vamos ver se ele vai pro lugar do unicórnio Vamos ver Vai, malandro Vai Haha, moleque Que isso, mano Que isso Show de bola Olha isso Vamos botar pra incubar aqui Esse ovo aqui Show de bola Vamos ver se dinossauro aqui Esse dragão zorte aqui Beleza? Então a parada é essa daí Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Tamo junto Abração Fui Fui Tchau 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 Tchau